O Vaqueirama de Remígio e Região Vem aí a 15ª Cavalgada do Parque Fernando Pianinho em Remígio Organização de Fernando Pianinho e Fabiana Dia 12 de outubro É homenagem a Nossa Senhora Aparecida Apoio Prefeitura Municipal de Remígio Prefeito André Alves Você não pode perder a 15ª Cavalgada de Remígio Vaqueirama de Remígio Castronida e Educada Dia 12 de outubro A data já tá marcada Na cidade de Remígio 10ª Quinta Cavalgada É Fernando e Fabiana Faz a organização O Fernando Pianinho Tá convidando o povão Para a maior cavalgada Dessa sua região Apoio da Prefeitura Prefeito que é legal É o Prefeito André Alves Esse é especial Convido o Vaqueirama de Remígio E todo o povo em geral Saí Vaqueirama 12 de outubro Estou com vocês E a presença de Galega Moeador Na 15ª Cavalgada de Remígio Olha só Empudra